E com vocês... Valdete da Silva! Amiga! Muito obrigada, amadinho! Eu voltei! Vamos lá! Solta o som, DJ! Eu voltei! Vamos lá! Agora é pra ficar! Porque aqui... Vamos lá! Aqui é o meu lugar! Pessoal! Muito bem! Meus amadinhos de casa! Eu voltei! Não é mesmo? Eu voltei! Vocês acharam que iam se ver livre de mim? Ah! Logo eu! Essa maravilha de apresentadora desse Brasil, não é? É! Muito obrigada! Muito obrigada! Gente, eu tô pensando aqui... Imagina... Fausto Silva, meu querido! Beijo pra você, Fausto! Beijo! Imagina... Meu amigo Faro... Ana Rickman! Ai, querida! Você voltou maravilhosa da gestação! Tá? Beijo em você e no seu filhote! Beijo! Muito bem, gente! Eu tava morrendo de saudade de vocês! Eu amo esse lugar! Eu amo! Eu amo, Brasil! Eu amo! Bem, ah, mas antes... Antes da gente aproveitar aqui e apresentar o programa Seja Pobre Mas... Seja Feliz! Eu só tenho ensaiado é tudo! Eu amo! Antes disso, eu queria deixar claro aqui, né? Né, Brasil? Que saíram em algumas reportagens que eu sou assim, um pouco egocenta e ficar metida. O que vocês acham? Não! 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 Meu amorzinho aí de casa, claro que não! Que mal há em se gostar, não é? Claro que não, não há mal! Mas muito bem, muito bem! Agora sim vamos pra nossa pauta! Êêêê! Tá bom! Tá bom! Muito bem! Eu vou falar aqui com vocês de casa! Eu vou dar uma dica, uma dica boa, muito especial! Foca aqui, por favor! Momento sério agora! Isso! Eu vou falar pra vocês que vocês devem amar! Amem! 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 Até porque... Dinheiro, meus amadinhos, vocês nunca vão ter! Ah! Né? Só o amor mesmo pra salvar! É isso mesmo! Gente, eu sou sincera! Desculpa! Eu sou sincera! Sabe por quê? A sinceridade é uma verdade! De fã de Deus! Né? Eu tenho isso! Eu preciso ser sincera! Muito bem! Tá bom! Bem-vindos! Então agora, pra alegria de vocês, eu vou chamar o nosso convidado! Convidado super especial! Vamos lá! Você de casa! Você de casa também! Pode fazer comigo! Isso mesmo! Ele, gente! Isso! Pode tirar! Programa ao vivo tem dessas coisas! Vamos lá! Vamos lá! Olha só! Ele é ex-caquino! Ex-menudo! Muito bem! Sabe o que que ele é também? Ex-pre-si-ti-a-io! Meu Deus! Quem será? Quem será? Arriscou o palpite? Opa! Eu, oi! Só um minutinho! O que, pra você? Uh! Bafo! Não esquecemos! Eu sinto medo, mas... Acabaram de me avisar aqui que o nosso super computador... Ele foi preso! Preso! Fundo ao problema! É um horror! Porque eu adoraria saber do tema! E saber qual o tema familiar seria muito bom! Não, não, não! Nesse momento dramático aqui... O que é isso? Você é uma maníaca? Insensível! Produção! Câmera bem! Aqui! Foca! Fobre! 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 Saia! Insensível! Pode sair, querida! Saia! Saia! Sai! Ah, tá bom! Foca em mim agora! Isso mesmo! Essas coisas acontecem! Programa ao vivo! Como eu falei! Mas muito bem, meus queridos! Agora eu vou chamar eles, meus amadinhos! Os patrocinadores! Sim! Sem eles não é a minha belezinha! Um belezinha até mais tarde! Sem eles, gente, nada seria possível! Esse programa aqui maravilhoso! Não seria possível! Minha casa em Miami! O meu iate em Mônaco! Né? É bem... Ah! Pra vocês verem... Como eu amo! Todos vocês estão morrendo de saudades! Amo, chuchuzinho! Amo! E eu vou mostrar as minhas fotos noico! Pra vocês em primeira mão! A gente nem uma revista de fofoca publicou ainda! Em primeira mão! Enquanto isso, enquanto as fotos vão rodar aqui... Eu vou pedir pra rodar o PT aí! E logo mais nós voltamos com... Seja pobre, mas seja feliz!